Gente, estamos aqui, eu e a consultora de imagem, Catarina Cavalcante Porque eu preciso usar o mesmo vestido que eu usei ontem no Mulheres em Pauta, hoje à noite Tem que ter o consumo consciente, eu vou repetir ao mesmo ao outro, não tem problema E pra isso nós precisamos de ajuda de profissionais como a Catarina Que vai me ajudar a dar uma repaginada no vestido Um vestido que eu usei durante o dia e agora eu quero usar durante a noite Né, Catarina? Pois é, gente, o que a gente vai fazer hoje com a Tênis é justamente essa questão de você pegar uma roupa E poder usar em várias ocasiões Como é que você faz isso? Mudando acessório, mudando cabelo, mudando maquiagem Então a gente vai pegar o vestido de ontem, que foi almoço, que foi de dia Temos usado uns acessórios mais cor E a gente vai dar uma sofisticada no mesmo vestido E vai dar uma sofisticada pra hoje à noite Não é isso? Vai dar certo Vai sim E o resultado a gente vai mostrar agora A gente vai falar um pouquinho de uns acessórios que a gente escolheu Pra dar uma sofisticada no vestido A Tênis usou esse vestido de tarde no almoço Né, com alguns acessórios mais chamativos Uma bolsa vermelha, uma sandália com salto bloco E agora a gente vai transformar ele num look mais sofisticado Então a gente separou alguns acessórios mais clássicos, uns tons neutros Pra gente montar e ver como é que fica da melhor forma Se a gente vai usar uma bolsa mais clara ou uma bolsa do mesmo tom Se a gente usa um sapato mais clássico ou uma sandália mais trabalhada, amarrada Então já já a gente vai mostrar pra vocês a melhor forma que fica Tênis? Então o que é que eu achei? Nos acessórios que a gente separou, certo? Pra dar, como eu falei, a sofisticada Eu acho que essa bolsa Ela vai ficar do mesmo tom Né, do vestido Não vai aparecer Então vamos colocar essa mais clara, tá? Das bijus, vamos usar pérolas pra sofisticar bem Vamos tirar esse aqui E o sapato, a gente vai usar esse aqui Vamos colocar esse sapato Porque ele vai alongar mais Quando a gente vê, assim, o look aqui Mais ou menos montado A gente vai ver que a gente pegou alguns elementos Pra dar essa cara de mais clássico, né? Pérolas, essa bolsa, corrente A gente vai usar ela num tamanho, assim, médio, né? Que dê pra ficar mais bacana E a gente vai ter outra cara do look Depois a gente vai fazer o look de manhã, o look à noite E vocês vão ver como a gente vai estar com outra cara Certo? E já já a gente vai ver também O cabelo e a maquiagem E aí vai fechar a noite com chave de ouro